Aqui onde eu estou, gente, é o centro da minha cidade Não é uma cidade muito grande Tem aproximadamente 47 mil habitantes É uma cidadezinha do interior da Itália Eu vou mostrar pra vocês a prefeitura Acho muito bonito o espaço que tem na prefeitura ali A praça que tem na prefeitura Tem bastante aqui na minha cidade, aqui tem em toda a Itália Não só na minha cidade, mas em toda a Itália Tem bastante palácio histórico aqui, olha Cada um palácio aqui, olha, é uma história Olha aí, chegamos aqui na frente da prefeitura Na minha cidade Olha só que praça bonita, eu gosto bastante dessa praça aqui, olha Aqui nos finais de semana As pessoas se reúnem Fazem festa ali, olha Ali tem um monte de sorveteria Não sei se dá pra vocês verem ali, olha Ali tem bastante sorveteria Tem uns bar ali, olha Essa daqui é a minha prefeitura Essa daqui é a prefeitura da minha cidade, olha Aquela ali Tem um lugar bacana, né não, gente? Eu não sei Esse prédio aqui, olha Vou mostrar pra vocês Aquele amarelinho ali, olha Esse prédio aqui, ele já foi derrubado Esse daí, bem esse daí que vocês estão vendo Esse amarelinho aí Ele já foi derrubado Pelos bombardamentos Durante a Segunda Guerra Mundial Tem as fotos dele Que próprio estava Estava ao solo Depois da Segunda Guerra Mundial Ele foi reconstruído A igreja aqui da minha cidade também Agora não estou perto daqui Mas a igreja da minha cidade também Ela já foi derrubada Durante a Segunda Guerra Mundial Eles foram e reconstruíram Pedacinho por pedacinho Lá em cima, lá no alto Não sei se dá pra vocês verem Tem um relógio Agora são dez e quarenta Bonita prefeitura daqui, né não, gente? Espero que vocês tenham gostado Eu faço uns vídeos bastante simplinhos aí Coloco na internet Como sou um Felipe Neto e etc, mas... Faço com carinho aí pra vocês verem E tirarem as conclusões de vocês E ver a diferença que há entre Entre a Itália e o Brasil E olha que a Itália Eu falo bastante da Itália Que é um país bonito e não sei o que Não sei o que A Itália na realidade é um país ainda feio Porque... Não sei se vocês sabem A Itália ainda é um país periférico Da periferia da Europa Eu já fui na Áustria e em outros estados europeus E são muito, muito mais organizados que isso daqui E... Mas se o Brasil pelo menos fosse Pelo menos nesse nível aqui Seria interessante Não, gente Seria um país gostoso Muito gostoso mesmo Um abraço aí pra vocês e até a próxima